NÃO ME JULUGUEM NÃO ME JULUGUEM MAIS DOC MAIS REAL NÃO ME JULUGUEM MAIS DOC MAIS REAL MAIS DOC MAIS REAL MAIS DOC MAIS REAL MAIS DOC MAIS REAL NÃO ME JULUGUEM MAIS DOC MAIS REAL PENTA NÃO ME JULUGUEM Mentidas erradas tiraram Sobre mim comentaram NÃO QUERO SABER PORQUE NÃO ME IMPORTA Isso, isso não me importa, quanto mais predissem, fecharam a porta São ligas que dizem que são loucimbradas Eles são loucimbradas, de longe ou de perto, eles tão raras O people comenta não ajuda a sua fala Falsidade para na sanzala, visão de ar que eu tenho Hater não me toca, o que dizem não peso, veneno é fofoca Já estou no forno bem quente, eu tenho a dever na frente Assumirei o acidente, seja quem foi que disse que não vou crescer Se enganou foi que já comecei a crescer Não me julguem, nem quero saber Não me julguem, eu nem quero saber Eu nem quero saber Eu nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber, não me julguem Mais top, mais real Não me julguem, mais DOP, 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 Nem quero saber, não me julguem, mais DOP, mais DOP, mais DOP, mais DOP, mais DOP, Pinto! Nunca tiras nada, nunca lanças nada, nunca dizes nada, qual é a ideia? Eu não quero falar sobre aquele maluco, como diz o puto pixel da DIP, não tem ramo, Já na Hall of Fame, estamos no comando, eles se esquecem, que não se ouvem sem os que começam, Não me comparem com a vossa pressa, por isso tropeçam, So! Nem quero saber, eu nem quero saber, eu nem quero saber, não me julguem, nem quero saber, Mais DOP, 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 Nem quero saber, não me julguem, não me julguem, nem quero saber, não me julguem, Não me julguem, eu nem quero saber, ah, Pinto! Eu nem quero saber, yeah, viu? Nem quero saber Tchau, tchau.